Morreu Liam Payne, o ex-membro da banda One Direction. O cantor de 31 anos terá caído do terceiro andar de um hotel na Argentina. De acordo com a CIC Notícias, os primeiros resultados da autópsia revelam vários traumatismos e uma hemorragia interna e externa provocados pela queda. No interior do quarto foram encontrados vestígios de pó branco, fósforos, restos de velas, papel de alumínio e um ecrã de televisão partido. O cantor já tinha estado em clínicas de reabilitação, mas ainda não se sabe se estava sob o efeito de álcool ou outras substâncias na altura do incidente. Antes da morte, as autoridades tinham sido chamadas ao local depois de um funcionamento do hotel ter reportado que um homem agressivo poderia estar sob o efeito de drogas ou álcool.